Na porta da sala de vacinas é possível ver o cartaz informando a mudança de endereço. De acordo com o secretário de saúde, o prédio é antigo e precisa de uma reforma ampla. Aquele espaço vai passar por uma grande reforma, é um prédio bem antigo, então ele tem que passar por uma reforma ampla, tanto na parte hidráulica, elétrica, a parte de informática, que a gente tem que passar a fiação. Então já estamos mudando a sala de vacina para lá, para a policlínica, para que se comece, se iniciem os trabalhos nessa reforma. Isso é provisório também, depois de reformado, a vacina retoma para aquele prédio e já com novas instalações, com salas amplas para melhorar o atendimento da população. A reforma será feita em parceria com a PUC de Poços. A Secretaria Municipal de Obras ficará responsável pela fiscalização. Através da parceria com a PUC, na contrapartida, em função do curso de medicina já previsto no contrato com o Ministério da Saúde. Já estamos acertando todos os detalhes para que todo esse custo fique nesse contrato. A reforma é bastante coisa que tem que ser feita, troca de piso, colocação de revestimento, uma melhoria geral. E a nossa previsão é ainda no primeiro semestre a PUC já ter definido a empresa que vai executar para a gente estar fazendo esse acompanhamento. Durante a reforma no antigo prédio, localizado na rua Pernambuco, a sala de vacinas do centro funcionará aqui, na Policlínica, no primeiro andar, na sala número 11. Segundo a responsável técnica pela imunização, a medida foi tomada para não atrapalhar o atendimento à população. Nós temos, pelo município, uma média de 22 salas. Estamos com algumas salas fechadas por problema de equipamento, que a gente está aguardando manutenção. Mas tem os postinhos do bairro, os PSFs que têm a sala de vacina, que continuam atendendo a população. Mas na área central é uma sala importante, que tem um movimento grande, que fica difícil ficar sem ela. Então a gente fez essa transferência rápida para poder não deixar a população sem atendimento no centro. Então a gente fez essa transferência rápida para poder não deixar a população sem atendimento.